Imagina que você contratou uma pessoa e você diz assim, cara, tua função é pegar essa chave de fenda aqui e apertar esse parafuso todo dia. Daí vai sair 10 máquinas lá no final da produção. Exemplo, tá? Exemplo. Aí chegou um dia que a chave de fenda não estava ali. Aí não saiu as 10 máquinas. O que vai acontecer? Esse cara vai dizer pra você, cara, não deu o que fazer, a chave de fenda não estava aqui. Agora, quando ele tem claro, cara, a tua responsabilidade é me entregar 10 todos os dias. E eu vou te cobrar por isso. Faça chuva, faça sol. Faltou a chave de fenda, a chave de fenda quebrou. Cara, você vai ter que, de certo modo, já me trazer uma solução pra esse problema. É tua responsabilidade. Se você tá ouvindo isso pela primeira vez, eu sei que você tá pensando aí. Ah, mas isso é o tópico, Campa. Ele não é dono da empresa. E eu vou te falar. Eu pensei isso a primeira vez que eu ouvi. Mas não é o tópico. Não é. Quando você faz isso do jeito certo, você transfere a responsabilidade, cara, as pessoas têm essa visão, sim. Transfere a responsabilidade, contrata a pessoa certa praquilo. E não é o profissional mais caro, não é o mais competente. A pessoa tem essa visão. Eu tenho que entregar. Quebrou a chave de fenda, como é que eu vou fazer? Vou pegar uma faca, vou comprar outra, vou lá no financeiro pedir dinheiro pra comprar uma chave de fenda, vou correr, vou fazer o quê? Vou arrumar emprestada no vizinho, o que eu vou fazer? É questão de responsabilidade. Isto é, você pode duvidar, mas isso é perfeitamente possível quando você faz a coisa do jeito certo.